Oi gente, tudo bem? O vlog de hoje é mostrar pra vocês o mercado da minha cidade, onde eu moro, que é o mercado de Natal. Eu tô aqui na minha barraquinha pra mostrar pra vocês como ela é feita, é assim a minha barraquinha, né? Eu vendo comida, vendo bebida e são várias bancas aqui. Depois eu irei mostrar pra vocês, porque estou aqui na banca e não tem como eu sair. Mas depois, quando meu marido vier, eu irei mostrar pra vocês, é assim, mostrar pra vocês mais direitinho, só um minuto. Por enquanto eu vou mostrar só por aqui, depois eu vou andando pra lá e mostro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, gente. Gente, eu agora estou indo para o trabalho. Hoje é o segundo dia de mercado de Natal, onde estava muito cansada, gente. Muito mesmo, porque esse dia está sendo muito puxado. Como eu vou viajar, não sei quando irá ao ar esse vídeo. Como eu vou viajar, estou fazendo todas as minhas coisas necessárias. Então, estou indo agora para o trabalho. Quando chegar lá, gravo mais. E com certeza eu vou gravar, sim, o mercadinho todinho, né? Que em italiano se fala Mercatini di Natale. Então, quando chegar lá, gravo mais pra vocês, tá certo, meu amor? É, meu amor, minhas lindonas. É, como eu falei, né? Hoje é o segundo dia de Mercatini di Natale. Vamos lá. Vai na Iarina ali. Gente, eu agora estou tomando meu café da manhã. Com uma pastina e café com leite, porque eu não gosto de tomar só café, não. Quando eu terminar aqui, aí eu vou terminar de preparar a banca, né? A barraca, que aqui se fala banca. Vou preparar a minha barraquinha para começar a trabalhar. Então, eu vou agilizar logo aqui. A nenenzinha está com o meu soro enquanto chega a minha sobra. Então, vamos lá merendar, né? Bom apetite pra mim, né? Então, leitonas, estou aqui de novo mais uma vez. Olha aí, ó. Na feira. No mercado de pientia. Olha aí todo mundo. Hoje tem menos gente do que ontem. Vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o mercado, viu? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, hoje vou mostrar pra vocês do começo até o final da banquinha, do mercado. Que eu mostrei pra vocês só a metade, mais ali em frente onde que eu tava, né? Mas eu vou mostrar hoje pra vocês tudo, senão eu não mostro mais, né? Quando o meu marido terminar de trabalhar, ele fica na banca, enquanto eu vou mostrar do começo até o final pra vocês. Ai, gente, tô cansada. Fui comprar os copos, desculpa, é a jada do carro. Também tô gravando na rua, não tem como, né? Comprar os copos que acabaram e depois fui comprar água. Também que acabaram. Gente, hoje tá frio. Hoje tá muito frio, não. Hoje tá frio. Aí vocês vão ver, eu vou logo filmar aqui na entrada aqui que já tem, gente. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, está sendo agora a apresentação. A apresentação. A apresentação. A apresentação. A apresentação. Gente, agora eu vou descer para mostrar para vocês. Até lá o final, bem direitinho. Certo? 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 Então a feira foi assim, já vamos desmontar a banquinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. De verdade, como vocês me pedirem, não tem como eu não fazer, né? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!